A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva Charly! Viva Charly! Viva Charly! Viva Charly! Viva Charly! Viva Charly! Cuando no estás me parece que he perdido todo Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz Todo lo bueno del mundo me parece poco Si no te tengo a mi lado Si no estás cerca de mí Es que he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me faltan tus besos pudiera morir Porque fundirme en tu piel es todo lo que lloro Porque yo lo tengo todo Solo teniéndote a ti Porque yo lo tengo todo Si me miro en tus ojos Porque yo lo tengo todo Si no estás junto a mí Porque yo lo tengo todo Cuando te vas yo me quedo recordando todo Vivo soñando el momento en que vuelvas a mí No necesito diamantes, marfiles, ni oro Porque yo lo tengo todo Solo teniéndote a ti Solo teniéndote a ti Es que he encontrado en tu boca el más bello tesoro Es que lo tengo todo Y si me faltan tus besos pudiera morir Es que fundirme en tu piel es todo lo que añoro Porque yo lo tengo todo Solo teniéndote a ti Es que lo tengo todo Que se fue un poquito conmigo Si me faltan tus besos pasanguevos Que se vuelven tan solo Que se fue un poquito conmigo Y si me faltan tus besos Se fue un poquito conmigo Y me faltan tus besos nogan Y ya no encuentro amor Para vivir sin ti Para vivir sin ti Para vivir sin ti É que eu tenho tudo Eu tenho tudo Se você está junto com você Eu tenho tudo Eu já encontro amor Para viver sem você Para viver sem você Oh Ahua He 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 Combaliza, you can see Música Música A lei me deu, é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei Que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar o meu coração A conta da força Pra essa moça me fazer feliz E o destino na vez Viver como a índice De uma flor de índice E foi assim que eu fiz O nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza Fria de Maria E o meu dia de na vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria De uma garida nasceu E o meu dia de na vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria De uma garida nasceu E o meu dia de na vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu dia de na vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria Nem a garida nasceu Fala e me deu É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que é o que aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudado e veio Onde foi que eu errei E eu só sei que amém Que amém Que amém Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lins E foi assim que amém Foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Poeira Pouco na beleza Pria de Maria E o meu jardim da vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu jardim da vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu jardim da vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria Nem a garida nasceu E o meu jardim da vida É seco ou morreu Do pé que brotou Maria Nem a garida nasceu Que fascista Que fascista Que fascista Que fascista E o meu jardim da vida É seco ou morreu 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 É esco Girl Que fascista Uma aventura é mais bonita se não olhamos o tempo no reloj Uma aventura é mais bonita quando escapamos só você e eu Uma aventura é mais bonita se faz crecer a outros que não há E amor, uma aventura é mais bonita se existe dueño para cada um de os dois E reventamos, estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos E os pies bajo a mesa nos tocamos e um beso roubado queda sempre como a Deus Reventamos, estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos E os pies bajo a mesa nos tocamos e um beso roubado queda sempre como a Deus Onde são? Onde são? Uma aventura é mais bonita quando esquecemos que há muito, mas muito rato amanheceu Uma aventura é mais bonita se sonríamos porque outra pessoa se enterou Uma aventura é mais bonita se aquela rosa é prohibido sabe quem a regalou Uma aventura é mais bonita quando nós choramos porque tudo, tudo se acabou E... E... Reventamos, estamos que reventamos cada vez que de frente nos miramos E os pies bajo a mesa nos tocamos e um beso roubado queda sempre como a Deus Wow! Yeah! Ah! That was great! Oh, wow! I can't dance! I can't dance! Oh! 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 Oh, oh! With a chance! Que é assim e não saber que é uma segunda vez Que minutos se vuelvan horas e que eu vou e não pregunte a senhora Que eu vou... Que é assim e não saber que é uma segunda vez E em um segundo entregar tudo, entregar tudo, entregar tudo Que é isso, que é assim e não saber que é uma segunda vez Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos E os que bajo a mesa nos tocamos E um beso roubado queda sempre como... 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 Aplausos 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 Algo de mim se a perdido Entre tu casa e minha casa Seré o calor que me abraza No é de gozo, não é de ira Como tampouco é mentira Algo de mim se a escondido Entre tu casa e minha casa Será talvez A esperança de um carinho adormecido Ai, eu saberei reir Eu saberei chorar E eu saberei entregar-te a mi carinho Negra Negra que te quiero Rosa Negra pesantosa Mira Que me estoy muriendo La negra Cuida de tu boca Que me están pisando los talones De la libertad Negra Mira que te quiero Rosa Negra pesantosa Mira Que me estoy muriendo La negra Cuida de tu boca Roca Que me están pisando los talones De la libertad Que me están pisando los talones Que me están pisando los talones Vamos, Vivi, sí Será tão fácil La esperança De un carinho adormecido Eu saberei rir, eu saberei chorar E eu saberei entregarte meu carinho Meira que te quero Meira preso Meira que me estou morrendo Meira de tu boca Que me estão pisando os talones de la libertad Que brisa, que guerra presuntosa Que me estou morrendo Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Que me está pisando os talones de la libertad Lega, Lega Gente hermosa Música Por si acaso no regreso Yo me llevo tu bandera Lamentando que mis ojos liberadas No te vieran Porque tuve que marcharme Todos pueden comprender Pensé que en cualquier momento A tu suelo iba a volver Música Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando Y siempre me sentí dichosa De haber nacido entre tus brazos Y aunque ya no esté De mi corazón Yo te dejo un pedazo Por si acaso Por si acaso no regreso Por si acaso no regreso Me matará el dolor Pongan mi bandera Por si acaso no regreso Me matará el dolor Con la música De mi tierra querida Por si acaso no regreso Si no regreso Recuerden que la quise con vida Por si acaso no regreso Me matará el dolor Tanto tiempo sin verla Me matará el dolor Volveremos Eh mamá, eh mamá 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 A sudar La rumba está a chamar Bom bom, dile que já vou Que me espere um momento assim Mientras canto guaguantó Oye, dile que não é um desférito Pois se vive em meu coração Ai, minha vida, minha vida, minha vida E só isso, rumba, bom 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 Guaguantó, olha Eh, mamá, eh, mamá Eh, mamá, eh, mamá Eh, mamá, eh, mamá Eh, mamá, eh, mamá Quimbra, cumba Kim Gamba Quimbra, cumba Kim Gamba Mind se você quer BRILLAR Quimbra, cumba Kim Gamba Quimbra, cumba Kim Gamba Quimbra, cumba Kim Gamba Para believers tocar também, Gossevito Quimbra, cumba Kim Gamba Bajito Bajito, bajito, bajito O que é isso? Quimora, quimora Quimora, quimora Quimora Viva Cuba Quimora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou tão feliz que te prefiro mais que nada neste mundo Se te he dado tudo o que tenho Até ficar em deuda comigo mesmo E tu ainda perguntas se te quero Tu de que vas, se não há um minuto de meu tempo Que não me passas por o pensamento E ainda perguntas se te quero Oh, é que não ves que toda minha vida Tan só depende de ti Oh, é que não me passas por o pensamento Oh, é que não me passas por o pensamento Oh, é que eu dou tudo o que tenho Até ficar em deuda comigo mesmo E ainda me perguntas se te quero Tu de que vas Se não há um minuto de meu tempo Que não me passas por pensar E ainda me perguntas se te quero Tu de que vas Tu de que vas Tu de que vas Tu de que vas Que suerte estar aqui com vocês Tengo um pobre coração Que a veces se rompió Se apagou Nunca se rindió Entre estrelas de cartão Perdi a ilusão Que chegar a um ángel Me levante E que me pida que lo ame E de pronto É o mesmo Dizem que este loco amor Não tem solução Que tu mundo Que tu mundo E meu mundo Que tu mundo E meu mundo Conocê-te Conocê-te E te cruzaste En mi caminho Agora creo En el destino Quero tente E te amo Que tu mundo E te amo E te amo E te amo E te amo E de pronto um dia de sorte se me hizo conhecerte E te cruzaste no meu caminho, agora creio no meu destino Tenerte por sempre contigo Suerte é quererte tanto Mas a sorte é quererte tanto E que tu sientas o mesmo E que tu sientas o mesmo E que tu sientas o mesmo ihan só No tengo miedo a fusionar mi sonido con mi cosa que prawda Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Llora, llora, ey! Dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que vean se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, que ese cuento no pase moda Te quise más que al mismo cielo Te quise más que a la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Y levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Llama de boca, mujer Tú me dejaste caer Llama de boca, mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora Ey! Dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que vean se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, que ese cuento no pase moda Y ahora Quiero a todos que pongan sus manos en el aire Y clavan para mí ¡Pah, bah! ¡Eso es! ¡Sí! Quiero a todos... Quiero a todos... Quiero a todos... Se inscreva no canal 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 E aí 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 Te conheci Eu comecei a vir a vida com dolor Eu não te minto, fui feliz Aunque com muito pouco amor E muito tarde comprei Ai amor, que não te debi de amar jamás Eu sei que não Porque agora penso em ti Más que ayer, muito mais Ei, 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 ei No, no, no No me vuelvo a enamorar Totalmente para que Se a primeira vez que entregué mi corazón Me equivoque Que não me vuelvo a enamorar Porque esta decepção Ai, me ha deixado um mal sabor Me ha quitado o valor De volverme a enamorar Que não me vuelvo a enamorar Que não me vuelvo a enamorar Que não me vuelvo a enamorar Querida Querida Cada momento de mi vida Eu só penso em ti Que não me vuelvo a enamorar Que não me vuelvo a enamorar Que não me sienta nada bem Oh, ven, 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 ven Ven, ven, ven Herida No me ha sanado Bien de herida Mi amor Te extraño Y lloro Todavia Não veja minha soledade, olha minha soledade Que não me sienta nada bem Oh, vem, 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 querida Faz isso por quem? Eu quero ver Oh, querida, oh, vem a mim que estou morrendo Oh, vem a mim que estou sofrendo Olha minha soledade, que não me sienta nada bem Oh, vem, 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 vem para quando? ai para quando, dine, para quando? para quando? para quando? vas a voltar? para quando? dine, para quando? Debo fazer tudo Com amor Hoje esta noite eu sairei ao bumbar Debo sentirme vivo uma vez mais Com esta força de voluntad E me vai deixar toda a alma enferma Ai, é que eu vou fazer tudo Com amor Hoje esta noite será a minha noite ideal Se não me escapo, ela vai acabar Este caso não lhe disse de vida ou morte Necesito um bom amor urgentemente Ai, que tem esta soledad Eu preciso de alguém, de alguém, de alguém para revivir Eu preciso de alguém, de alguém, de alguém para não chorar Eu preciso de alguém, de alguém, de alguém para não morir Ai, minha soledade! Ai, minha soledade! Ai, minha soledade, minha soledade! BANANA BUM BUM! BANANA BUM BUM! BANANA BUM! BANANA BUM! BANANA BUM! Oh!